Música Que ele fica imune Cadê sua mãe, filho? Pô, achei que você deu um jeito nela Se ela tá aqui, ela vai nascer, ela vai... Ela vai ressuscitar, certeza Música 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 Bom, podia ter agilizado o rolê, né? Ela está assistindo tudo comendo pipoca, filha. O que a Lilith faz? Ela... Ela vai na igreja e faz a seita, com as várias vagas. Agora que tem um mano que está no sapato dela, eu falo que é bom ver o que vai dar, né? Mas bem que a mulher, ele poderia ter socado a faca. Olha, de agilizar pelo menos umas duas horas, hein? Tchau, briga! Tchau, briga! É, agora eu entendi. Tchau, briga! Meu amigo, isso não tem o que fazer não, vai descansar, velho. Eu preciso destruir os tubos para ir mais longe. Ah tá, agora é outro lado. Beleza. Nossa, eu tava vendo ela... Opa. Tava vendo ela me cortando ali e resolvendo tudo bem, ó. Ah tá, tem que... Aqui é o caminho, então. Nossa, tem mais três ali. Ah tá, tem mais três ali. A prophecy became a money burden. Ah tá, tem mais três ali. 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 Ai, tem mais três ali. Alguém falou pro cara que eu tô nem aí pro negócio? Bom, falta dois, esse é o penúltimo E o último vai estar por aqui Nossa, está ali em cima, tem que dar a volta Ah, abriu aqui agora Beleza Ah, abriu aqui Ah, abriu aqui Ah, abriu aqui Ok, ó, peguei no time. É a Lilith essa, né? Ah, é aquele cara? É o cara do começo. O cara do começo que sumiu, desde o começo. O cara do começo de compreendimento de ungrateful spawns como você, você. O cara do começo. O cara do começo. Eu sou vitórico no inferno. Os altos céus me convidem a casa. Onde eu perdoe. Eu desejo que isso fosse verdade, padre. Hatma. É, aquele cara mesmo. Ih, ele é filho do cara. Curse esse lugar. Estou sendo seguido. Tá bem que eu não estou limpando o caminho, né? Imagina se eu estivesse matando tudo. Fica fácil do cara me seguir, né? Ah, vai ter um boss aqui. Com certeza. A pessoa não está. Outsider, Aqui! 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 Eu acho que eu aguentava Ele é embudo Que ele fica imune Olha lá Se não eu ficava ali Pra ter certeza Vou guardar o plano pro final Vou guardar o plano pro final Vai, cara, hein? Agora, hein? Agora, hein? Agora ele vai explodir, ó Olha, vira como vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Ah, fácil demais Que isso Caralho! Caralho! Quem... Quem fez isso? Eu já fiz tudo o que foi perguntado Caraca! Caraca! Vem... 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 ... Vem... This... Was é... Just... A platicidade A... Stronger man would've refused Vennards' bribe Nerel. Nerel, ela está segura? Sim, ela está segura. Nosso reunião não é coincidência. Eu vim aqui para ajudar. Eu vou dar isso para ela para mim. Eu nunca deveria ter levado. Liza, eu estou tão escuro. Eu rependi. Você acha que eu estava muito tarde? Não, não muito tarde. A luz chegou para te levar. Você não vê, amigo? Sim, sim. Eu vejo agora. Eles estão vindo. Você não precisou dessa armadura para provar sua importância, amigo. Assim, vocês viram, né? Que ele só serviu para criar um campo para eu ficar safe. Ele não precisava usar essa merda de armadura para se fuder e morrer no final, tá ligado? Tipo assim, era só ele colar no rolê e fazer esse campo que ele fez. Acabou, mano. Caralho, cara. Para que tudo isso? Olha essa porra de armadura, hein? Cheio de espinho. Para quê, mano? Ah, tá bom. Já morreu, né? Vai falar o quê? É, a merda já foi feita. Descanse em paz, normal. Descubra me a chave para a inferno. Descubra me a chave. Eu não vou pedir de novo. Você não precisa. Eu vi a visão de chave que se levantou do meu corpo, sob o olho do grande serpente de meu sangue. Se você é escolhido como você diz, Hoje... Vai passar a passar. É muito tranquilo. Onde ela está? Tem alguma coisa aqui, será? É ele? É Rathma? Éfaced. Eu estou tentandovil, É tipo, É比如... É rivalопado. É falo... É tipo, Ah não, é outro cara Stolen Essa chave unlocks mais do que as portas do inferno Ele unlocks nosso caminho para o futuro Um futuro feito possível Por causa do preço que você pagou Seu sacrifício Não terá sido em vain Ok E aqui acabou o tempo A beta Provavelmente Não Não tem mais É que foi bem Foi bem tipo tipo Deep né Esta chave não abre apenas o portão do inferno Vai sim para o novo mundo Só não deu a risada né Maquiavélico Vai de volta Vai de volta Vamos lá Eu tenho que andar tudo isso? Deixa eu ver Ah eu tenho que andar tudo isso Que legal Irmão Irmão Você ta ligado né irmão Caralho velho Caralho velho Andar mais um pouco ainda Vai andar mais um pouco ainda Vai andar mais um pouco ainda Pra cá Pra cá Vai Um A Vai E Ah, eu não vou abrir portal pra essas coisas aí não. Boa. Droopar mesmo. Beleza. Essa é a boa. Você tá enterrando ele? Ah não, mãe dela. Na verdade ela perdeu o que tinha, o que ela queria. Ai, irmão. Para qualquer pessoa. Inarias proved to be just as unreliable as I feared. As self-obsession had driven him to murder his son, Rathla. And from the corpse left behind, Lilith had taken a key to hell. Where would she use it? We could only depend on ourselves to find out. Caralho o jogo não